A 16ª edição desta que é a maior feira do Norte e Nordeste em volume de negócios, a Bahia Farm Show, vai ser realizada agora, no finalzinho, começa no finalzinho de maio, vai até 4 de junho em Luiz Eduardo Magalhães, cidade do oeste do estado, e chega com otimismo, a expectativa de bons negócios, depois de dois anos sem a realização de eventos por causa da pandemia, a feira retorna e chega com muito mais força, impulsionada pela demanda reprimida, tanto de expositores quanto de compradores. Com 99% dos espaços já comercializados, a feira precisou ser ajustada para a ampliação de 30% do espaço dela. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o coordenador da Bahia Farm Show 2022, Felipe Faccioli, nosso convidado aqui no Isso é Bahia, seja bem-vindo. Falei seu nome correto, Felipe? Fiquei em dúvida aqui se é Faccioli ou Fatioli? É Fatioli. Fatioli. Como? Fatioli, né? Fatioli, não é? Exatamente. De origem italiana. Seja bem-vindo. Isso. Bom dia, tudo bom com você? Bom dia, tudo bem? Quero dar bom dia a Jefferson Fernandes e todos os ouvintes da Rádio à Tarde. É um prazer estar aqui com vocês para divulgar a nossa feira. Pois é, dois anos sem a realização da Bahia Farm Show. Acredito que esta vai ser a feira, esta em sua 16ª edição. Existe já uma estimativa de qual será o volume de negócios durante o evento, Felipe? Veja só, na última feira foi 1 bilhão e 900 milhões de reais. E são, na verdade, duas edições, mas são três anos sem feira, porque a última foi em 2019. Sim. E todas as feiras agrícolas do Brasil, elas se surpreenderam muito em público e vendas. Essa demanda reprimida que você comentou, realmente, aconteceu nas outras feiras, a nossa tendência é superar muitos números anteriores, porque, graças a Deus, nós estamos vindo de boas safras, com bons preços agrícolas, apesar de alguns desafios, como o preço de fertilizante que triplicou da última safra, mas são... a expectativa é muito boa. Só para a gente ter uma ideia de números, o valor bruto da produção de soja, milho e algodão, na safra 18-19, foram quase 11 bilhões de reais. A estimativa para essa safra é que passe dos 28 bilhões e meio de reais. Isso dá 162% de aumento. Isso, as nossas principais culturas. Eu não estou contando pecuária, não estou contando... está começando cacau irrigado aqui na região, banana, peijão, entre outros. Então, a expectativa é muito boa. A gente não estabeleceu uma meta assim, mas se for basear nas outras feiras, vai surpreender muito. A gente está falando de uma região, essa de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, que é uma das regiões que tem a produção de grãos como sua principal atividade econômica. O que os visitantes vão encontrar nesta feira, Felipe? Bom, a nossa feira aqui é uma feira de negócios e tecnologia agrícola. Uma feira internacional porque temos expositores e visitantes do exterior. Bom, nós passamos para 191 mil metros quadrados. Nossa feira aumentou 34%. Então, ela vende máquinas, implementos agrícolas, veículos, caminhões. Aí passa para outros setores da agricultura, como irrigação, equipamentos, silo, startup, software, peças, autopeças. Então, uma diversidade muito grande. Destaque para a energia solar. Todas as feiras estão vindo muito forte na nossa também. E também para produtos biológicos, para lavoura. Nos estandes, a gente tem três pavilhões cobertos, né? E esses pavilhões cobertos atendem muitos expositores pequenos, menores. E um destaque que eu notei ali é que são empresas de gestão, de custos, software, peças e também produtos biológicos. E com espaço também para palestras, se não me engano, não é isso? Isso. Nós vamos ter mais de 30 palestras focadas no nosso segmento, né? Palestras de... são três auditórios. Então, nós temos palestras sobre fertilizantes, sobre tecnologia, sobre tecnologia de irrigação, sobre gestão de custos, sobre direito agrário, sobre sustentabilidade. Ele está bem diversificado. E o destaque também, além das palestras, que vocês podem encontrar no site da Bahia Ferro Show, o agrado de palestras, nós vamos ter no primeiro dia um fórum do Canal Rural com o tema Inovação e Tecnologia, com a ilustre presença do Alisson Paulinelli, que vai começar esse fórum falando sobre a FIOL, né? A nossa ferrovia. E sobre os impactos na região. E também vamos falar com o professor doutor Alisson, porém, da Universidade Federal do Viçosa, sobre o tema Conectividade e Soluções Digitais. E com essa pandemia, as soluções digitais no meio, ali, também aumentaram, e tem muito para aumentar, uma grande tendência. E o doutor José Paulo Molim Desal, que vai falar sobre gestão de informações. Também é outro desafio do setor. É muita informação e a gente tem que saber gerir e utilizar bem elas. Felipe, quando a gente fala sobre a região oeste da Bahia, é uma fronteira já consolidada do agronegócio. E a Bahia Farm Show se encaminha para se tornar uma das maiores feiras do país se a gente já não pode considerá-la nessa condição. Esse tipo de evento também acaba pressionando as autoridades públicas do Estado brasileiro como um todo a dar um pouco mais de atenção para esse segmento. Um dos problemas que a região oeste aqui da Bahia enfrenta é a questão da logística de saída, de escoamento da produção. Também funciona como esse tipo de ação? Ajuda muito, porque sempre vem autoridades. Esse ano vai vir o governador Rui Costa de novo. Toda feira vieram governadores na abertura, autoridades do Brasil inteiro e do Estado. Esse ano, à tarde, vai ter a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vai ser a primeira vez que vai acontecer na nossa feira, vir um presidente. Então, sempre acontecem debates e soluções para esses gargalos do nosso segmento. Então, realmente, é uma feira, além de negócios e tecnologia e informação, saem soluções estratégicas aqui para melhorar o nosso setor. Você acredita que o resultado da Bahia Farm Show em 2022, pós pandemia, pós esse momento tão dramático que a sociedade brasileira e mundial passou, vai ser importante para que o segmento mostre a sua força e a sua potência econômica em nosso Estado, para mostrar que é uma das grandes apostas para que o Brasil retome a plena economia, Felipe? Eu acho que sim. O pessoal, durante a pandemia, até alguns expositores questionavam a feira presencial. O que aconteceu? Elas vieram com tudo, surpreenderam. O pessoal até, nas outras feiras, se atrapalhou um pouco, porque foi muita gente e muita venda. Eles não estavam esperando. Então, o nosso segmento, eu falei os números para vocês antes, ele surpreendeu. E tem muito para surpreender, tem muito para crescer ainda. Mas sempre com tecnologia, com irrigação, com tecnologia, por exemplo, com agricultura familiar. Também é um segmento que precisa ser introduzido na tecnologia. Aqui nós fizemos um trabalho na nossa associação, na IBA, de transferência de tecnologia para pequenos agricultores. Foi levado a semente de milho de alta tecnologia, dois agricultores foram dar o manejo para eles ensinar as técnicas modernas, junto com a prefeitura do município de Barreiras. De uma safra para outra, eles passaram de 15 sacas de milho por hectare para 85 na média. Então, de uma safra para outra. Então, aqui também nós teremos a agricultura familiar com 34 estandes. E todos os expositores aqui, eles também têm equipamentos para a agricultura familiar. Uma coisa não exclui a outra. Então, irrigação, por exemplo. Hoje já está se usando drones. É mais viável usar na pequena escala que grande escala drone para pulverização aqui na Valéria e no Cacau. Já estão utilizando. Inclusive com prestação de serviço. Então, eu acho que é importante saber que nós crescemos muito a agricultura. Nós mantivemos o Brasil economicamente durante essa pandemia, mas tem muito para crescer ainda, se ações estratégicas forem tomadas. A gente está conversando aqui com o coordenador da Bahia Farm Show 2022, Felipe Fatioli. Feira que começa na terça-feira agora, dia 31, vai até sábado, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Conforme você estava destacando, Felipe, essa feira, além de uma vitrine, acaba sendo também um espaço para a tomada de importantes decisões para o setor. Vai contar com a presença de governantes, executivos públicos, CEOs de empresas, certamente estarão presentes também. Essa tomada de decisão, ela acaba ocorrendo muito ali mesmo no bate-papo com os expositores, diante das novidades que vão ser apresentadas. Você citou a programação de palestras também, que certamente devem contribuir para que novos conhecimentos sejam adquiridos. Fala um pouco dessa experiência. A gente tem reuniões específicas aqui para decidir alguns assuntos, como, por exemplo, a fiol. A gente já definiu aqui o vazio sanitário da soja. E sempre quem vem para a região, mesmo que você conheça, escuta e fala, se surpreende. Ela cresce muito, ela adota tecnologia. Ano passado, nós tivemos a maior média nacional de soja, o nosso algodão de melhor qualidade do Brasil. Então, o pessoal se surpreende. Então, eles vêm e conhecem a região. Os próprios expositores também, quando vêm conhecer em loco, se surpreendem. Então, existem reuniões formais, o bate-papo informal, relacionamento entre líderes locais, entre agricultores, com as lideranças governamentais, e esses CEOs dessas empresas. E daí, durante a feira e pós-feira, certas decisões vão amadurecendo. E acontece, mas por que teve esse start, esse início aqui na feira? Por exemplo, esse ano, a gente vai ter a presença aqui do embaixador do Irã. É uma grande honra para nós, porque ele é um grande cliente de produtos do agronegócio e também exporta para o Brasil fertilizantes, que é uma necessidade muito grande nesse momento. Como é que você avalia a forma como o mercado internacional enxerga essa feira realizada aqui na Bahia, Felipe? A enxerga com muito bons olhos, porque a nossa feira, assim ó, o nosso produtor, aqui na região, como é que funciona? As dificuldades foram nos moldando, os problemas que tinha com seca, com sol fraco, o algodão é mais exigente. Então, acabou que para sobreviver, a agricultura daqui é muito moderna, ela absorve a tecnologia. E todo mundo do mundo inteiro sabe isso aí, então eles trazem para cá o que tem de mais moderno no seu portfólio em nível mundial e vem conhecer e vem vender. Sendo nós teremos, além de expositores visitantes americanos, teremos do continente africano, do continente europeu e da América do Sul. Então, e nossa feira também, além dessa diversidade de produtos, que quem vem para cá, que encontra em feiras internacionais, vai encontrar aqui em tecnologia, ele também se surpreende com uma feira organizada, é toda asfaltada, tem as principais luzes com sombra, tem dois restaurantes, praça de alimentação, esse ano vai ter ele de fio de trânsito, então, além dessa tecnologia que ele encontra aqui, na feira, que ele encontra em outros lugares, é uma feira também bem organizada. O Brasil, ele se encontra em pé de igualdade com esses expositores internacionais? Eu falo expositores brasileiros também, ou ainda deixam a desejar? Ah, se encontra, se encontra. O Brasil é muito valorizado, nós temos muitas soluções nacionais também, inclusive pra, por exemplo, pra produtos biológicos, pra lavoura, pra máquinas agrícolas, nós estamos em pé de igualdade, sim. Maravilha. Então, sucesso pra realização de mais essa edição da Bahia Farm Show, que começa, repito, na terça-feira agora, vai até sábado, em Luiz Eduardo Magalhães, a maior feira do setor do norte e nordeste do Brasil em volume de negócios, e muito obrigado ao Felipe Fatioli, coordenador da Bahia Farm Show 2022, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Um abraço, até uma próxima, Felipe. Até uma próxima, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de divulgar a nossa feira, venham nos visitar. Quem puder entrar no site da Bahia Farm Show vai poder também comprar seu ingresso online. Um abraço, tenha um bom dia. E olha, a gente destaca aqui também que o Grupo à Tarde vai estar presente na Bahia Farm Show pra oferecer pra você, direto de Luiz Eduardo Magalhães, notícias sobre todo o evento. Agora, neste domingo, a equipe formada pelo jornalista Rodrigo Tardio, nosso produtor aqui do Iça Bahia, e pelo fotógrafo Rafael Miller. Eles vão trazer detalhes da feira, entrevistas com os expositores, além, claro, de mostrar tudo o que acontece no evento. Por meio das redes sociais do grupo, o leitor também poderá assistir aos vídeos e acompanhar as fotos que só a equipe do Portal à Tarde terá acesso. Tá certo? Agora, 17 minutos para as 8 na Tarde Afino. Tarde Afino Tchau.